E o Guiço Oliveira tem demonstrado ao longo de sua carreira política seriedade, honestidade, princípio e mais do que isso, trabalho. E o Guiço Oliveira, candidato, deve agradecê-lo muito por essa faculdade de medicina. E o senhor vai fazer valer, porque sempre fez, porque é um homem limpo na história do Ceará e não tem uma cidade do Ceará que não tem a sua marca. Por isso, merece ser reconduzido exatamente para deputado federal. Amenar já o irmão, o amigo, o companheiro, de todas as horas, de todos os minutos, de todos os momentos, meu querido amigo, chamemos-se. Legenda Adriana Zanotto